Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como ocultar o aplicativo do Banco Itaú no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? A forma que eu vou ensinar a ocultar o aplicativo pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Desde que tenha essa função, tá? Notem que o aplicativo do Banco Itaú está na minha tela inicial, tá? Então eu vou em configurações do celular, vou vir aqui em tela inicial e eu venho aqui embaixo em ocultar aplicativos. Eu clico e aqui, gente, eu vou ter todos os aplicativos que eu tenho no meu celular. E eu vou aqui na letra I, onde eu tenho o Itaú. Eu clico nele aqui na bolinha, notem que ficou com um tiquezinho em azul e venho em ok, tá? Vou para a tela inicial do meu celular, não estou mais com o aplicativo Itaú, tá gente? Então, se eu quiser entrar no aplicativo do Itaú, eu vou ter que pesquisar aqui Itaú, porque ele não vai estar mais visível no meu celular, tá vendo? Ele apareceu aqui, certo? Aí é só você entrar e usar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau.